Música Mentira, os policiais não viram a gente ali dentro, mano Seu vagabundo, tá me tirando, vai matar um tiro aqui na ocorrência, é seu vagabundo Cadê o Jordão, cadê o Jordão Cadê, tem que mostrar pro Jordão que ele vai continuar assim Ô Jordão, cadê tu Jordão? Olha aqui, isso aqui é tu Jordão, se tu não parar de usar droga, tá vendo irmão? Tu tá vendo irmão? Quem usa droga acaba nesse jeito aqui, ó, consciência social, tá ligado? Mamãe, sabe o que eu tô fazendo de fácil? O que, o que? Batei, noia Bora subir o morro então, vamos lá Vamos subir o morro, vou cantar cadê o morro O morro do dedê, vamos invadir É tão legal dirigir uma viatura, mamãe Tão me sentindo da polícia, eu quero colocar algum preço no camburão Tem aqui, tem aqui, com urgência aqui, por favor, urgência aqui Policial, policial Olha como é que é, pode falar, pode falar O que que tá acontecendo aí? Criança da Armada agora, velho, duvidar disso Ô seu dono da oficina, minha ajuda aqui Eu vou ter que usar minhas autoridades Descargui aqui mesmo Esse azulzinho aqui Cala a boca, crianzinha O que que você tá falando, né, dona moça? O que que tá falando comigo? A gente vai ter que conversar ali fora, é isso que eu tô ouvindo? É, eu vou ali passar a faca nela daqui a pouco Ô galera, de que que essa viatura parada aqui, azul aqui? Ô filho, ô filho, vem em mim, filho, rápido Vai filho, dirige, filho Vai, 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 a polícia, a polícia Rápido, rápido, vai embora, vai embora Palácio policial, bom trabalho aí Depois eu vou passar lá no departamento, beleza? Aqui é o sargento Lopes, depois eu vou passar lá no departamento Busque, busque Eu fiquei agora A minha bunda, ela passava uma agulha, velho Eu tive que ia dar um, mano Eu sou muito esperto, mamãe Vamos ver se a gente acha alguns cidadãs andando por aqui, mamãe Parado, parado, mamão Opa, opa Parou, parou, parou Passa ali, passa ali Passa, encostou Levanta a mão aí, vai Que mochila é essa? De novo E aí? Não é do bem? Então o senhor pode vir aqui, ô tenente Garota aqui, ó E aí, compadre? Toma Tu não vai escapar, hein? Tu não vai escapar, hein? Tá louco? Vamos pra cima aí, cara Vamos pra cima aí, cara Vamos lá, vamos pra cima aí Tá louco? Fica aí, parado Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar, tá ligado? Que que é essa mochila? É com empecilhos importunos para a visibilidade alheia É, fala aí o artigo que ele não pode estar portando isso aí, vai Essa mochila aí tá presa no artigo 1355 Olha, ele tá metendo o pé aí ainda Olha, olha que safado Fala alguma coisa, compadre Eu não sou surdo Só vamos te liberar porque você é mudo, hein? Vamos lá, filho, bora Criança violenta Olha aqui, mano Não Tchau, safado Matou o cara O Titinho tropeçou aqui, mamãe O que você tá falando aí, compadre? Pra frente, sua criança Desse no carro Me tira daqui Esse cara agora vai ver o que é bom Eu acho que eu lembro de tudo Eu lembro de só tua vozinha aí Eu lembro de só tua vozinha aí Esse cara aí tá atirando tu, filho Ele te amou de piolhento, hein? Vou bater nesse carro dele aqui, ó Toma Desce aqui, vai Desce, desce do carro Toma O mudinho, vai Pode ir A viatura, rápido, filho Rápido, filho Vamos, vamos Ai, mamãe Eu tô dando certo essa poragem, mamãe Sabe o que que tá acontecendo? Ah, vai, fala Tu tá sem roupa de polícia, tá ligado? Vai ali, põe uma roupa de policial, vai Tá, pera aí, pera aí Me espera aí, não sai daí Vamos vir aqui Eu vou ali, beleza Policial, vou virar policial, meu Caraca, mamãe Você tá parecendo uma polícia de verdade agora Devei colocar o máximo possível, mamãe Porque eu não consigo arrumar isso aqui decente, velho Colocar uma blusinha era a polícia, tá ligado, né, pai? Tá bonita, mamãe Tá bonito Vem, vem, vamos lá Ó, mamãe Agora a gente vai limpar a cidade de maconha Não vai ter mais nenhum nóia aqui agora Todo mundo agora vai ser desnoiado Aí, ó Tem cara aí, tem cara aí, ó Epa, epa Que que é isso da... Só vai, só vai, só vai, só vai, só vai Ô, rapaziada, que que é isso aí, que que é isso aí O cara tá de hack, esse cidadão aí E tu tá fazendo o que aí? Eu tava salvando ele, ele tava jogado aqui no chão Entra nesse carro aí, entra no carro aí Entra aqui no carro Vou nada, eu vou entrar no carro de vocês pra quê? Vamos, entra nesse carro aí, eu tô mandando Entra aqui que a gente vai te levar lá para as autoridades A gente vai ter que te levar lá Eu te conheço, irmão, eu te conheço, bebê Quem conhece o quê? Não conhece não, conhece não Vai, 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 vai Cara, eu conheço, velho Todo mundo vai conhecer nas horas de mamãe Pô, não tem mais como a gente é policial Os caras tão aí conhecendo toda hora, velho Vamos ver se aqui, vamos ver se aqui tá tendo alguma coisa Ali, um carro branco, ali, um carro branco, ali, ali Já chegou com tudo, já pra ele encostar É, encosta aí, compadre, encosta aí Encosta aí, encosta aí, encosta aí Encosta Encosta, encosta, encosta Sai com a mão pra cima Sai com a mão pra cima Vou pra cima Esse cara mesmo, sargento, esse cara mesmo Eu preciso que o senhor entre na viatura Posso dar dever no carro? O que que você não faz? Eu dei pra comunidade, fala aí Mecânico, mecânico, mecânico Dá uma hora aqui, dá uma hora aqui Esse cara mesmo, mecânico, ele é um criminoso Ele é criminoso, ele não pode agora não Vem, filho, entra aí, filho Me atrasar, papo reto Papo reto é, pô, vou pra cima tu também, então Pô, vou pra cima tu também Viaja não, viaja não Bora, mecânico, dá uma moral aqui Ô, policial, policial Deixa só o mecânico dar uma moral aqui Aí tu prende ele lá Beleza, vai, pode ali, pode ali Rápidão, rapidinho Esse cara me chamando de policial, velho Mas eles sabem, tá ligado? Tá sem nada, relaxa, sargento Olha ali o de cabelinho azul ali Esse é criminoso também Esse cara, aquele parece que ele... O sargento, tu vai ficar jogando a peça dos outros, sargento? Eu tô sendo indiciado por quê mesmo? Tem uma correntinha na frente, mamãe Tem uma correntinha Entra aí, entra aí A gente vai te dar uma carona rapidão Vai, 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 entra aí Vocês vão matar os caras? Vamos, vamos bater em nóia Esse é nosso trabalho Opa, opa, opa Ô, 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 ô Vamos pra cima aí, cumpadre Vamos pra cima aí Tem uma denúncia aí de que tá tendo Parle Funke Costa na parede Costa ali na parede Não, estamos usando drogão Tem uma denúncia aí de um morador, tá ligado? Tem uma denúncia de um morador Tu gosta de usar droga, cara? Não, não Tu gosta de usar droga, cara? Tu acha bonito, cara? Não corre, fica paradinho Tu acha bonito usar droga, cara? Bota aqui, bota aqui Ó, vamos conversar, só vamos conversar A tua mãe me ligou falando aqui Viu tu usando ontem droga E ela pediu pra gente vir aqui te dar um sermão Aqui, ó, na camiseta dele, o nome dele é Jordana É o cara que a gente tá procurando, mamãe? Toma Ai, minha mamãe! Se fodeu, mamãe Cadê? 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 Cadê ele? 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 Esse aqui? Esse cara aqui Mão pra cima Toma Toma Mão pra cima Mão pra cima, cara Mão pra cima Seu vagabundo Tá me tirando Vai dar um tiro aqui na ocorrência, é, seu vagabundo? Cadê o Jordão? Cadê o Jordão? Cadê? Tem que mostrar pro Jordão que ele vai continuar assim Ó, Jordão, cadê tu, Jordão? Olha aqui, ó, isso aqui, ó É tu, Jordão Se tu não parar de usar droga, tá vendo, irmão? Tu tá vendo, irmão? Quem usa droga acaba nesse jeito aqui, ó Consciência social, tá ligado? Tá ligado E não anda nem por essas ondas do crime, não, cara Que essa pistola do bolso é? Vamos lá, vamos lá, tenente Vamos lá, bora, bora Conscientização, conscientização Vou deixar o mecânico no estacionamento logo, cabeça Vou pra cima aí, do de vermelho Fala aí, patrão Fala aí Do boné de vermelho, vamos pra cima aí Só vou falar uma vez Por quê, por quê? É esse cara mesmo, sarjeto É esse cara aqui, ó Humano usando droga, hein, baile funk, cara Ô, tenente, o de vermelho é tirando a arma pra atirar ali, ó, tenente A tua mãe me ligou falando que você tava usando droga no baile funk Que tu acha que isso é bonito, compadre? Vou matar, vou matar O que você tá mirando em mim aí, compadre? O que você tá mirando em mim por quê, compadre? O que você tá mirando em mim por quê, compadre? Ele só tá conversando aqui com o cara que tava no baile funk usando drops, cara Ele só tá conversando Tô venenoso, hein Mas então, mano, vai parar de usar droga aí ou não? Vou de jeito nenhum Tá vendo isso, tenente? Eu acho que eu sou idiota, cara O que que isso é, compadre? Tá batendo no meu carril de brinquedo É o mecânico, velho É o mecânico esse Eu vou ficar aqui, ó Eu vou só esperar, se ele matar, eu vou ruxar Eu não quero arranjar briga, tá ligado? A gente só tá Averiguando aí, batendo em nóia Se tu furar, tu vai ter que arrumar Uma outra nova pra mim Se eu ficar sabendo que tem gente usando uma cueca O barulho é que tá louco Se você quer um, eu te passo aqui agora Abaixa o taco, abaixa o taco O que você achou no malandrão, né? Eu vou aqui, eu tô em frente agora, se tu quiser Tá entrando aqui dentro Eu vou tomar um também Ah, o malandrão, o malandrão Vem, mamãe, vem, mamãe, vem Vamos entrar na viatura, mamãe, vem Eu tô querendo matar esse cara agora, velho Esse cara de vermelho aqui Ele é muito malandrinho, mamãe Entra aí, filho, entra aí, vai É o bebê que dirija Ele é anão Esse cara de vermelho aqui, mamãe Ele é bem malandro, mamãe Sabe o que acontece com malandro? O quê? Toma É isso que acontece com malandro Meu desgraçado Toma, trouxa Eu tava querendo fazer isso todo o momento, velho Eu tava torcendo, velho Aquele cara não tava respeitando as autoridades, sacou? Malandrão, se achando Ai, eu fui mesmo, malandrão A gente tá limpando a cidade da bandidagem, cara Mas tá trabalhando em marketing policial, velho Pera aí, filho Vou lhe dar uma olhada ali pra ver como é que tá aqui a situação aqui Calma, calma Opa, opa, senhor Opa, opa Comer medicamento de preto Vem cá aqui na viatura aqui, encosta aqui rapidão Quero, também quero ser a buleza, cara E aí, policial, aqui é o Tenente Lopes, já tô resolvendo aqui, beleza? Ô, tem um cara ali, ó, atropelando ali, ó Ali, ó, eles tão tudo ali se atropelando ali, ó Tudo ali, ó, olha lá, se batendo lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Se batendo, ó É, tem um cara aqui Ô, filho, ô, filho Vai, filho, vai, vai, vai Valeu, pessoal, obrigado pela ajuda aí Eles vão atirar, eles vão atirar Depois a gente vem lá no batalhão Acelera, acelera, eles vão atirar Mano, eu falei que os caras estavam se batendo só pros caras ir lá, velho E aí despitar pra gente meter o pé, velho Só vai, só vai rápido Ó, encosta aí, encosta aí, encosta aí, encosta aí, levanta a mão, levanta a mão Esse aí parece que ele deu A calçada e mão pra cima Acosta aí na parede Faz o primeiro atendimento, sargento, faz o primeiro atendimento ali Ó, o que que é esse no meio das tuas pernas aí, esse volume aí? Eu quero saber o que que é isso aí, no meio das tuas pernas Esse aí é o pinto dele, sargento Vou verificar se tem alguma arma aí, hein Ele tá de graça, ele é por cima da gente, sargento Só tem um celular Tô achando que esse cara tem mais que um celular, hein Esse bebezinho aqui Vou dar um escudo nele, hein, se ele não falar essa boca Como é que é? Como é que é, seu vagabundo Nossa, excelentíssimo policial Me chama desse jeito, eu só te espalgo, cara Então, espalho, então, vai Bate nesse vagabundo, pode bater Vai, 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 vai Eu tô de brincadeira, cara Mete a porrada, mete a porrada Vai, 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 vai É macoera, é macoera, vai, vai Toma Vai, filho, vai, filho, vai, filho Eu te ajudei, te ajudei Você acha que eu tô de brincadeira? Sai daqui, macoera Chama atendimento aqui pra ele Vou chamar o Samu, vou chamar o Samu Ó, galera, é o seguinte Tem um traficante que eu acho que ele tá meio que apaixonadinho Por mim E aí a gente vai agora lá no morro dele De policial mesmo E vamos ver o que vai acontecer Tomara que eles não me matem, né, mano? O que tu acha, bebê? Será que eles vão matar a gente? Eles me mataram? Eu que mato eles, bora Esse cara, velho Ele já deu muito dinheiro pra gente Já deu um carro pro bebê Já ia dar arma Bora lá, tenente Vamos subir o morro agora, hein? Agora o nosso Samu vai cantar Agora vai ficar venenoso Senhor, gente, olha só Aqui é um perímetro muito periculoso Então vamos ter excelentíssimo cuidado aqui, beleza? Só vai, só vai, só vai Cabo, aqui que eu falei Tá bom, tio, já estamos aqui falhando Já está instigação aqui na frente Beleza, cabe Tô lá na frente, tô lá na frente, tô lá na frente Tô lá na frente, ó Vem em paz, vem em paz Olha, 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 olha Tem uns caras aí de branco ali, ó Tem aquele cara de branco ali, ó Então, mano, tamo aqui pra saber Quem que usa maconha Tem usuário de maconha, é Sou? Ô, tenente, o cara já falou aqui, ó Já admitiu que eu usava de maconha, né? Você acha que é bonito isso, cumpadre? Ó, tu palhajinho bravo Como é que você tá fazendo certo da minha viatura, cara? Que essa ideia, cumpadre? Eu vim aqui pra cumprir uma ordem judicial contra você, cara Ó, respeito Você tá sendo indiciado por uso de droga, cara Pô, passei bem Que que você tem nessa mochila, hein? Mochila? Não é mochila não, é paraquedas Que que você tem dentro desse paraquedas, hein? É pra pular aí, entendeu? Vai que a gente cair por dentro Eu acho que ele tá atirando no cajete Acho que tá, hein? Acho que ele tá guardando outra coisa Que ele não quer mostrar, hein? O bagulho é verde, hein? Verde, sabe o que é verde, né, ô, tenente? Eu tô querendo levar esse cara pro camburão Deixa eu peço portar a mão aqui Vamos, compadre, mexe o pepamento Eu acho que não dá pra entrar, não Ué, como é que leva até o bote do pepamento? Ô, internet, tô achando aquele cara ali muito brisado, esse cara aqui, ó Eu tô sentindo cheiro de canários Esse cara aqui, ó Eu tô sentindo Acho que ele é usuário de drops, hein? Esse cara aqui, ele pertence à máfia, mamãe Isso aqui é bom se nem mexer com ele Todos que tem coisinha branca É por questão da máfia, hein? Esses aqui são todos moradores de pé, mamãe Não precisa se preocupar, não Eu tô sendo procurado Eu tô sendo procurado em todos os sete estados do Brasil Mostra o teu taco, mostra o teu taco aí Eu tô nervoso, cara Que isso? Olha o taco dele Eu vou chamar a galera do Bob, cara Eu tô de venenoso, cara Aqui, ó, olha aqui, ó, tenente Aqui, ó, o outro somando aqui, tenente Aqui, tenente, aqui, tenente Eu tô a ponto de espancar todo mundo Vamos lá, bora, vai Pode entrar no carro, aí Tô sentindo, acho que ele tá Ele é maconha, pode entrar ali, pode entrar no carro Entra, entra, parceira, entra, parceira Toma tiro, vai, vai, parceira Ó, até o traficante tá ajudando Vai, vai, pode entrar aí Entra aí, entra aí Vamos lá, vamos levar, vamos levar esse cara Você quer saber o que que acontece no DP, cara? Eu vou te falar, cara Ele ficou preso ontem, ele sabe como é que funciona, hein? Lá eles fazem o teu cuchinho pra ser brigadeiro, tá ligado? Que isso? Ó, a gente tem duas opções, sargento A gente pode apagar esse cara aqui mesmo e levar pro DP, tá ligado? Eu tô pensando em levar ele pro DP, mas tu tá achando melhor eliminar ele aqui, é? Eu acho que ele sabe demais, tá ligado? Ele não sabe que a gente roubou essa viatura pra ele, a gente é policial mesmo, entendeu? Agora ele já tá sabendo, né? Ai, eu já sabe demais, já tô te falando, eu vou apagar esse cara É isso, eu pergunto vocês aí, da Melissa vocês aí Não, a gente só bate nóia É isso, eu só nóia não Vamos levar pro DP, vamos lá Vai ser preso, bora, entra aí, entra aí, entra aí, vai, vai Vamos entrar aqui O cara de paraquedas aqui, ele tava utilizando drogas ilícitas ali, eu não sei, na cidade, tá ligado? A gente trouxe ele até aqui, ó, preciso que você dê um jeito dele aí, ó Esse cara aqui mesmo aqui, ó Tava só cheirando cola de sapato, entendeu? Ele tava tentando vender pra criança, tá ligado? Isso aí, rapaziada, não é o crime dele? Eu sou cheirador de cola, não pode isso Cheirador de cola? É safado, hein? Toma Safado, cara, é um safado Eu só acho que eu sou um anão, tá ligado? Ele tem algum crime aí? O crime dele é o artigo 16, 20 e 20, é muito viável Quem foi que trouxe ele pra viatura aí? Sou eu mesmo Tá com droga aqui na mochila? É lógico, guerreira Ô filho, ô filho, ô filho, ô filho, vem cá, filho Manda ela trocar essa roupa dela aí Vem de pé, vem de pé que vai dar ruim Pô, nosso policial é muito burro, velho Ô, tem que salvar o nosso amigo, velho Nosso amigo, nosso amigo Meu amigo O Emerson Ele é cheieira, cara, que tá preso, velho Ô, na moral, o policial é muito burro, velho Mas a gente chegou dirigindo, eles nem viram Pelo menos a gente conseguiu fazer várias coisas aí Prendemos vários nóias, comandando o crime E ainda conseguimos prender o nóia Matamos vários nóia, é isso, galera Quem curtiu aí o vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar Olha, olha o maconheiro Vamos falar de cima daquele maconheiro Conseguiu se livrar, é Toma Soltaram o cara, pô, gente Prende os caras, solta, mano Esse governo Polícia corrupta, hein, mano Vamos matar os policial tudo aqui, mano